Se o centro estava parado para o jogo da seleção feminina, o clima no Instituto dos Cegos, no bairro do Catolé, já era bem diferente. Bandeirinhas espalhadas e uma turma boa para acompanhar a partida. Aqui no Instituto a mulher faz o que quiser. É o golbol, é o futebol, é o atletismo, é o judô. E nós achamos que é a melhor forma de respeitar esse novo momento vivido pelas mulheres, exatamente reunindo a turma para assistir o jogo como uma forma de fazer a preliminar do reinício das aulas nessa segunda-feira. Durante os Jogos das Meninas, a movimentação vai ser assim por aqui. É apoiar e mostrar que as meninas do Brasil não estarão sozinhas nessa Copa. A gente de fato quebra preconceitos, quebra barreiras e busca caminhar cada vez mais para frente. A Copa do Mundo vai ser toda assim? Como é que vocês programaram? Sim, sem dúvida. Nós queremos que os nossos jovens, que os nossos adultos, que as mulheres e que também os homens criem essa cultura de valorizar a participação feminina, inclusive no esporte.